E aí, você entra no consultório e lá está ela, nem muito simpática, nem com a cara fechada, neutra. E você pergunta se o doutor está ali, se pode visitar o doutor. E ela fala tudo bem, que sim. E aí você senta na cadeira. E depois de 10 minutos, você começa a ficar impaciente. Depois de 20 minutos, começa a ter formiga na cadeira. Depois de meia hora, você já analisou o seu WhatsApp, já reavaliou o material, já olhou o Instagram. O tempo não passa. E depois de 40 minutos, ela levanta do lugar dela, vem até você e fala que infelizmente o doutor não vai poder te atender. Nesse momento, você tem a certeza absoluta que ela é a bruxa do 71 da Vila do Chaves. Nesse momento, você tem a certeza absoluta. Então, gente, se isso acontece com você, chega a hora de reverter esse jogo. Secretária, minha best friend forever. Secretária, minha BFF. Tenha secretária com BFF e aumenta as prescrições do seu faturamento dentro do consultório. Agora, como que a gente pode fazer para ser amigo da secretária, para ter esse coleguismo, para que ela possa trabalhar ao nosso favor? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Quem manda no consultório é a secretária. A secretária, ela é o braço direito, o braço esquerdo, o corpo, o cérebro do prescritor. É ela que lembra o aniversário do filho, o aniversário da esposa. Muitas vezes, já traz o presente pronto para o prescritor. Lembra do aniversário de casamento. Ela cuida da agenda. Ela é uma pessoa de confiança do prescritor. Uma pessoa que faz tudo isso, ela é muito de confiança do prescritor. Então, ela tem o poder na mão. Ela é empoderada. É ela que pode abrir a porta e falar assim, Doutor, sabe aquela pessoa chata? Tá aí. Posso pedir para voltar depois? Ou ela pode falar assim, Doutor, sabe aquele moço super legal, que sempre ajuda a gente? Tá aí. Posso pedir para ele entrar rapidinho? Ela tem esse poder. A secretária. Então, gente, seja o BFF da secretária e melhore o seu faturamento. Agora, como que eu faço para ser esse BFF? Para ser esse amigão da secretária? A primeira coisa que você tem que fazer é conexão. Quando você chega no consultório, você precisa se conectar. E o conectar é bater um papo. Você tem que descobrir o que ela gosta, se ela tem um hobby da família dela. Conversa, fala sobre viagem, sobre coisas que ela coleciona talvez, não sei. O importante é ela olhar para você e falar, Olha, que pessoa simpática. E isso conta muito, tá? Sorriso no rosto. Uma pessoa preparada para o sucesso, para fazer amizade. Porque o sorriso, ele desarma as pessoas. Outra coisa é ter a ciência que todo mundo gosta de um mimo. Todo mundo gosta de um presente. Imagina então a secretária. Mulher, mulher. Toda mulher quer ter unha forte, cabelo mais bonito, quer ser magra. Toda mulher quer. Então, gente, o que você pode fazer? Faz alguns brindes para ela, né? Uma trufa emagrecedora, um creme para as mãos, um hidratante corporal, talvez um esmalte de whey, um produto para fortalecer cabelo. E sempre que necessário, ter esses brindes para ela. Terceira coisa, é você não ser o amigão falso. Aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa de tão legal que ela começa a ser chata? Toma muito cuidado com isso, tá? Então, tenha equilíbrio. Equilíbrio. Seja simpático, mas não seja o amigão falso. A quarta coisa muito importante é você saber que a secretária, ela pode ajudar você a aumentar muito a sua prescrição. O paciente sai do consultório, ela pode indicar a sua farmácia. Mas para que isso aconteça, você tem que cumprir tudo aquilo que você promete. Prometeu, cumpra sempre. A quarta coisa. E a quinta e última, cuidado com brincadeiras fora de hora. Cuidado com piadinha e cuidado com o que você fala dentro do consultório. Lembro perfeitamente como se fosse hoje, lá em 2002, visitando um prescritor, um rapaz da propaganda médica, realmente a secretária que estava lá, ela era antipática, ela era, não vou falar chata, ela era mais, é, assim, desse jeito. E aí, o menino ficou esperando bastante tempo, ficou irritado porque ficou esperando, aí teve uma discussão com ela, o doutor vai atender ou não vai atender, tal, tal, tal. Se estranharam e ele entrou para visitar. E quando ele entrou, ele falou, doutor, seu consultório é lindo, doutor é um médico renomado, mas a sua secretária não condiz com isso. E a secretária era a mãe do prescritor. Imagina o decorrer dessa história, né? Ele quase perdeu o emprego porque o prescritor foi lá e reportou para o gerente dele. Além disso, ele nunca mais visitou aquele prescritor, ele parou de prescrever para o laboratório da época. Então, muito cuidado com o que você fala dentro do consultório. Muito cuidado, entenda que aquilo ali é um terreno neutro. Então, equilíbrio é a base do sucesso. Agora, você já tem cinco dicas de como se comportar dentro do consultório e aumentar o seu faturamento. Comece a praticar, seja você o BFF da secretária, o best friend forever e melhore os seus resultados. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário aí ou, se não, se preferir, entra lá no blog e deixa o seu case de sucesso de como você conseguiu fazer uma conexão com a secretária. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!